Vejo numa vela uma claridade Com uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata adentro Sem ter ver o medo que vi atrás Fazer amor com a vaca maga E não tem mais força pra se levantar Sou animal, sou menino bicho Já pintei o certo, já fui para rabais Será normal E vir assim como animão Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumado Que eu vejo numa vela Uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata adentro Pra um deles é feito Fazer amor com a vaca maga E não tem mais força pra se levantar Maravilhoso Sou animal, sou menino bicho Já pintei o certo, já fui para rabais Será normal E vir assim como animão Irracional 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 Valeu meu dente Não vou pra dizer assim Menino bicho Baixão, baixão, baixão Será que esse meu pressentimento Será que as minhas subversões Será que esse meu desalento Me afonhou no mar das erros Será que o brilho é bom Pelo caminho que não vai não vem Eu valia na falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Eu tô desesperado nessa dança em fim Até quem por mim chorou Tá que cheguei de mim Tá mesmo? Pagando caro Quero meu perdão Será que eu nunca vi? Será que eu não sei? Diferenciado, grande amor É uma paixão Me diz amor como é que vai ficar Com meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só de pensar E dar um arrependimento Tudo é tão raciocínio Sem você, amor Não imagino nem por um segundo Vou viver pelo mundo Faz essa parede Quando me encontro Quando me levanto Eu olho no canto Você não está Não faz aí Sem brincadeira Que a saudade é da poeira E vai matando devagar Me diz amor como é que vai Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Alô raio que alguém Tá pegando o coiote Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Para pegar no ar e vai Seu partiu É bom e vai Tá na cara Eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem convencer Te abraçar Ficar chorando perto de você Ao mesmo tempo Meu coração Gostou de viver Eu sou um barulho Eu sou um barulho que se apaixonou Ao sentir o teu carinho Ao sentir o teu carinho Ao sentir o teu ser Trocou um barulho que se apaixonou Eu sou 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 um barulho que se apaixonou Ela abriu mão De tudo e decidiu me acompanhar Trocou um barulho pelo calor Velho e eu volto pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Caldoando pra andar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor Velho e eu volto pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Caldoando pra andar comigo no meu caminhão Ô menino De novo eu Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me passa essa caridade que eu só não tenho a hora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Deu cavalo, já chegou, eu vou correr lavar aqui já Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me passa essa caridade que eu só não tenho a hora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Eu quero uma mulher bonita que saiba nas aborró Quebra quando eu só agarra quebra, eu confio, garçom O garçom vem à depressa, eu tô morrendo de vontade Pra calovar, cachaça, me passa essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Me passa essa caridade Mas é, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me passa essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, maravilhoso! Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Pensa no cabado em mandelado Gostar de vaquejada, de forró, de cabra sou eu Pensa no cabado, agora a noite Se quiser ser meu amor, vem a do jeito que vim Quando a pegada vai Pensa no cabado, irmão selado Nós estamos de vaquejada Bora, vai, eu agradeço Bora, vai, eu agradeço Pensa no cabado, amorado Se quiser ser meu amor, vem a do jeito que vim Pensa no sujeito apaixonado Que é uma vida do gato Que gosta do mundo, né? Bora, salzinho, bora, ruim Pensa que o mundo tá virando Que é o pó do cirão Que dá o chão da mulher Pensa no zangado, valendo Pachorro que morda a gente Me abraço com o jacaré Eu boto na cabeça da alacraia Só peço minha trabalho Pensa no cheio que vim Pensa no cheio que vim Pensa no cheio que vim Fala o que quiser falar Mas não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Uma pação desenganada É como fleça que atravessa Por isso daqui pra frente A minha vida é essa Cerveza derramando Cigarro queimando Lágrima rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçomis mudando Dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrima rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçomis mudando Dizendo esqueça, ela não vai voltar Fazer agora seis Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me ilugisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Eu quero ouvir vocês o quê? Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Que soube de você? Que soube de eu? Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Vai, menina É que você não me tem Diga pra mim qual a razão Sou vaqueiro, o nome é sim Não pega boi, é meu de sim Sou um rei na vaquezada Pega o boi desse menino Do que é de engarrote e gojo De ele perder o caminho Valeu, boi, valeu, vaqueiro Calou na vaquejada, viu o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro Calou na vaquejada, viu o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro Calou na vaquejada, viu o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro Calou na vaquejada, viu o povo brasileiro Pra ver a queda do boi O cabra tem que ser má Cavalo bom e ligeiro Munheca e força no braço Dente de ferro e madigueiro O madigueiro tem que ser má Valeu, boi, valeu, vaqueiro Calou na vaquejada, viu o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro Calou na vaquejada, viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu vagueiro, no calor da vaquejada, viu povo brasileiro Valeu boi, valeu vagueiro, no calor da vaquejada, viu povo ali Minha maior alegria é festa de apartação Ô meu padre, padre Cis, peça tua cobreção Cachazinha, mulher bonita, é a minha petição Valeu boi, valeu vagueiro, no calor da vaquejada, viu povo ali Valeu boi, valeu vagueiro, no calor da vaquejada, viu povo ali Valeu boi, valeu vagueiro, no calor da vaquejada, viu povo brasileiro Valeu boi, valeu vagueiro, no calor da vaquejada, viu povo ali Eita, porra, Zé Sanfoneiro, Zé Fim Aniversário do seu militação do Aguarião Bora Rainer, bora Rainer, bora Rainer O parceiro já errou, ninguém é desse Vai, pô, cê menino Vai, pô, cê menino Passagem Vai, pô, cê menino É no calor, no calor, na vaquejada, no calor, no calor, no calor É no calor, no calor, no calor da vaquejada, no calor, no calor Alô, no calor, no calor, no calor Alô, no calor, no calor, no calor Alô, vaqueiro, vai ser, só uma alegria Prepara o seu cavalo Que a festa vai começar É vaquejada, no cavalo, vaqueiro e gado É moção pra todo lado O Bela vai levantar Bora, bora, rine É no calor, no calor Alô, no calor, no calor da vaquejada, no calor, no calor É no calor, no calor É no calor, no calor, no calor da vaquejada É no calor, no calor, no calor da mulherada É no calor, no calor, no calor da vaquejada É no calor, no calor da mulherada Vai, menino! Eita porra, rocha! Eita porra, rocha! Cezé Safaneiro e Zé Filho, aquele aniversário do Nascista, valeu! É no calor, rocha! Bora, Jovem, ganha, agora! Bora, Jovem, vai, vai! Bochão, mais um, Jovem! O, 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 o No meio da noite, no meio da chuva, por isque do frão No brilho do raio, num cavalo bairro da escuridão Voando a boiano num cavalo alado, levando o seu gado pro reino encantado Já velho e cansado, macado ferrado no seu coração E-boi, 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 e-boi Fugindo o seu gado, no pé do morão, num grito de sofre, no aboio de morte Exploda a boiada do seu coração A ponteira se abriu, ela tá acesa, o cavaleiro perdeu E na boca da noite, uma estrela surgiu E-boi, 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 e-boi É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derrubando E não pode deixar pra depois vir É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derrubando E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica em guia Encostado no pé do furão Puxado, grita, putanzedo Quero o rabo do todo na mão É o povo que vive pra conter Aplaudindo da arte bancada É assim que o norte é sorrir Quando a nazinha vai ter vaqueza É assim que o norte é sorrir Quando a nazinha vai ter vaqueza É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derrubando E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derrubando E não pode deixar pra depois Vaqueza do encontro marcado E vaqueiro em finais de semana Um convida pra casar do outro Namora, toma boi, puxa canto O vaqueiro é um grande amigo Quando é amigo e amigo fiel A sua maior emoção É correr, disputar o campeão Ganha prêmio, taça, sem troféu A sua maior emoção É correr, disputar o campeão Ganha prêmio, taça É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o boi, é o gritando, derrubando E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o boi, é o gritando, derrubando E não pode deixar pra depois Vai! Maravilhoso! Maravilhoso! Se Deus quiser Tudo que eu quero nessa vida Além de casa e comida É alguém pra amar Uma vida inteira de carinho De paixão Me dá alegria Alguém pra me abraçar Mas eu tô tão carente de cariço Quero sempre uma delícia De beijar você Quero ver a gente se abraçando Se roçando Se beijando Isso é que é prazer Aí sim é que é amor Aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você Meu coração Aí sim é que é amor Aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você Meu coração Tudo que eu quero nessa vida Além de casa e comida É alguém pra amar É, né? Aí Uma vida inteira de carinho De paixão De alegria Alguém pra me abraçar Mas eu tô tão carente de cariço Quero sempre uma delícia De beijar você Quero ver a gente Se beijando Se abraçando Se roçando Isso é que é prazer Eu quero ver a gente Se beijando Se abraçando Se roscando Isso é que é prazer Aí sim é que é amor Aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você Meu coração Aí sim é que é amor Aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você Meu coração Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Rouba a carta de bebê cana Era a minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção No cinto da govimitos Muitas baliam o facão Já vivia uma cachalça Misturada com limão Puxava o chápea pros olhos E misturava o carvão Roubava uma gueta em duas Botava a outra no chão Botava a outra no gols Tava feita a topiazão Um parceiro tu gritava Já me chamava a atenção De pra ver eu virava a mesa Me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava Terminei com a discussão Segui o jogo de novo Bora ranhão, bora ranhão Vergonha não tinha não Quando amanheci o dia Não me resta muito chão Chegava em casa com sono Já dava outras nozão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar De maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai você me acompanha Dá uma apresentação E me levou numa igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre Que me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tumei a rosta sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tem de um Deus no coração Nunca mais peguei baralho Me livrei da tentação Maravilhão Maravilhão Tá com razão Demole não Aniversário que tá assim do aguardião Oh porra bom Misturada boa da molesta Passar de hoje viu Parceiro Tarsísio Obrigado pelo convite Eu tava com saudade desse repertório Coisa boa Coisa boa Dê um remaião 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 Vai Eita Vamos fazer Isso aqui marcou muito né A todo momento Lembro de vocês Tenta te esquecer É difícil demais Abre tua porta Me aceita de volta Porque não importa Quero a hora que era para mais Sem o teu carinho Eu não sei onde vou Perdido e sou Eu preciso te ver Teu amor eu quero Adoro você Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor eu quero Adoro você Não vai ser desse jeito Que vou te perder Que coisa boa Vou até tomar uma Por que eu vou te dar o meu amor? Se você não dá valor Alguém sinto por você Gostosa Olha o que eu vou fazer Vou descer a casa E vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira Arroteado de mulher Vou descer a casa E vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira O bicho bom Só é mulher Maravilhoso Eu vou deixar a casa E morar no cabaré Sabe por quê? Por quê? Mulher de cabaré Mulher melhor do mundo Não briga, não é ciumenta Se apaixona no segundo Mulher de cabaré Não tem amor sincero É linda, é carinhoso Eu amo como que quero Amor de rapariga é que é bom Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga, não Só me insiste, pai Ela não é santa, tu também não é É valida, é valida, mulher Não é estressada como você quer Não é a bestade como o que eu quiser Sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Guardo amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Tô ajudando dessa vida Faz tudo o que puder Vou pra forró, pra quesada Pois tá cheio de mulher Vou levando minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguida me ensinar Tanto, tanto dessa vida Faz tudo o que puder Vou pra forró, pra quesada Pois tá cheio de mulher Tô levando minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguida a minha cara Vai! Viva! 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 Vai, Brasil, vai! Viva! 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 Escorro No suor no meio-dia É que, com que a dor Ai! Assovia na melodia Também saciar Com o bom linda cabasa Passa sede mas não passa O jejum do jejum ar O sol esquentar minha cabeça Filho de Maria não esqueça Também esquentar Com seus beijos minha vida Deus o beijo dá comida E sobrou do jantar João acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão mordou e já deu Vai, traz o vestidor distinta Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateus Tenha paciência minha gente Foi a seca e a enxerga E o culpado não sorriu Ninguém tem uma viola Salsora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Mas ninguém tem uma viola Salsora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Passagem do teu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubar qualquer vazão Morena parceira Dos cabelos castiados Eu nasço de cinta Já nasço de cinta Já nasço de cinta E agora E agora Eu quero ser o meu pai Morena parceira Dos cabelos castiados Eu nasço de cinta Já nasço de cinta E agora E agora Eu quero ser o meu pai A garota tão pura Tão doce Tão mega que eu vi É só me Que eu é vindo em pé Do imposto E sei vou sentir É só me A garota tão pura Tão doce Tão mega que eu vi É só me Que eu é vindo em pé Do imposto E sei vou sentir É só me Só me Foi a A patata e o maná Como mel de afeita Que tudo pode adoçar Como a rapadura Feita lá no Carire Vendo essa criatura Se diz É só me Vendo essa criatura Se diz É só me Só me Só me Só me Salme 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 Tudo mudou, ficou diferente Só o amor não muda Continua lindo como antigamente O amor é de verdade, é tão lindo que é Tá na onda, tá na moda Entre o homem e a mulher O preto tá na moda, carregado de paixão No desejo dos amantes, no motel ou no portão Gerações de azuis Sonho mesmo, sonho, luz Sinto as mesmas emoções Muitas paixões Gerações índigo, luz Sonho mesmo, sonho, luz Sinto as mesmas emoções Muitas paixões Pensa-me, pensa-me muito Como eu te quero essa noite da última vez Maravilhoso Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento, uma saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre Canta comigo Mas quando chegar o domingo A tarde de mim vai lembrar e vai sim me saudar Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Valdar 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 Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se é preciso dar burro em ponta de faca ou não Se não devo parar nos meus passos à pera do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive ganada nos braços de alguém Ele nem sabe nem pensa que um dia pulei a janela E eu meio apressado pensando que logo ele vem Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de pensar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de pensar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo É que às vezes eu duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes se sente o mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala coitado Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de pensar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de pensar os olhos ninguém é ninguém Eita foda Vê se lembra viu Chorei sim Sofri também Quando soube que você desgraçada Arranjou um outro alguém É tão difícil a gente ter que se conter que não Dá mais é que viver com uma separação Dá mais um coração tão machucado Se amar fosse pecado dá um tempo na paixão Se amar fosse pecado dá um tempo na paixão Se amar fosse pecado dá um tempo na paixão Se embora Mas tudo isso é tão confiado É o suco que a gente tem que suportar Talvez um dia caminhando em paz a paz Pela rua no outro braço ver você passar Talvez um dia caminhando em paz a paz Pela rua no outro braço ver você passar Ai, ai, que dó É muito amor pro coração só Ai, ai, que dó É muito amor pro coração só Ai, ai, que dó É muito amor pro coração só É Ai, ai, que dó É muito amor Uuu 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 Me contaram que você cantou Me falaram que você falou Que tá doendo, tá ruim, tá querendo, tá querendo pra mim Que desespera, me espera, espera que eu te diga sim Quem me ama, me namora, me admira, me adora, que se arrependeu Que tá vivendo uma vida, uma vida que não é verde O amor da sua vida, ainda sou eu Você transou e rodeu comigo Brincou com fogo e correu perigo Diz que eu não sou mais que teu amigo Chega desse lero-lero Eu te quero, mas não quero nada mais com teu Chega desse lero-lero Eu te quero, mas não quero nada mais com teu Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gostar de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gostar de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Vai, pois dá bom, de bom Vai, pois dá bom Eu canto, mas quer ser a minha dor E sono pra lembrar do que passou E vou seguindo, vou voando, e vou sofrendo Meu canto vai me dizendo que eu doer da minha dor E vou seguindo, vou voando, e vou sofrendo Meu canto vai me dizendo que eu doer da minha dor E todo dia vai o meu, mas nada Na caminhada, vou traçando o meu viver O tempo passa e não para de correr E vou vivendo assim Lembrando sempre de quem não lembra de mim Sem querer, voer é tão ruim Eu te amei, já começando pelo fim E vou vivendo assim Lembrando sempre de quem não lembra de mim Sem querer, voer é tão ruim Já me amei, já começando pelo fim E já botei o meu pé nesse caminho Cada vez tô mais sozinho, cada vez tô mais só E vou seguindo a minha vida vazia A minha filosofia é o modo de sofrer E vou seguindo, vou voando, e vou sofrendo Meu canto vai me dizer o doer da minha dor Para pegar Para pegar Só são quatro horas da manhã E eu aqui Nesse passo a frente Com essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado Vários com o mesmo semblante Então quem souber Que alguém me ajude aí Vamos nos unir Simão, Simão! Quem nunca solteu por alguém E quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado Marca aí nos comentários Quem nunca solteu por alguém E quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado Marca aí nos comentários E pra quem foi marcado Tem o pôr pra beber Liberado! Já são quatro horas da manhã E eu aqui Desci para sofrendo por essa mulher Isso dói demais Eu só não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado Vários com o mesmo semblante Então quem souber Que alguém me ajude aí Vamos nos unir Simão, Simão! Quem nunca solteu E quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado Bêbado e apaixonado Marca aí nos comentários E quem nunca solteu E quem nunca solteu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado Marca aí nos comentários E quem nunca solteu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bêbado e apaixonado Marca aí nos comentários É uma praga E pra quem for sacado Tem fulgor pra beber Libera a bunda Maravilhoso! Marca aí nos comentários Eu gostei Eu gostei demais O que bem me faz Essa paixão Eu gostei demais O que bem me faz Essa paixão Tanta ilusão Eu recordo muito Aquele tempo Que saudade Como a gente Era feliz Tudo é solidão Últimamente Que saudade Como a gente Era feliz Amor Cigar Cigar No ar No rádio Não parava de tocar Nós dois Nós dois Quero 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 E aí, ó Segura, segura A maior, a maior Ai, vida, ai, vida Bora, barro, gravações Hoje tô sozinho na avenida Nesse vai e vem da vida Me lembrando de você Vejo em cada olhar o teu olhar Em cada rosto a tua boca Sinto saudade de você Bato uma saudade no meu peito O amor tem um defeito Que não dá pra consertar Quando a gente fica apaixonado Tô lascado Não sabe o que é certo ou errado Se entrega sem saber o que vai dar Vivendo tão distante de você O que que eu faço agora pra te ver Se eu não achar um jeito, uma saída Serei escravo dessa solidão Essa cidade é uma selva sem você Pago tão caro o valor de uma saudade Sendo uma felicidade Desse jeito eu vou morrer Essa cidade é uma selva sem você Desse jeito como vou sobreviver Pago tão caro o valor de uma saudade Sendo uma felicidade Sendo uma felicidade Desse jeito eu tô lascado Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A pegada do Goiata que é bom Ela é de nós Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Só por causa de você Só por causa de você Vai filho, vai filho, vai Eita, porra, Zé Mas me lembro do álcool do vaso, né? Só por causa de você Tô mal de vida Tô sem guarida Tô sem viver Só por causa de você Tô mal de vida Tô sem guarida Tô sem viver Ó, meu amor Volta aqui, meus braços, eu te espero Eu sei que vou te perdoar Nós somos dois sem vergonha Porque nós nos separamos Eu sei que vou te perdoar Nós somos dois sem vergonha Porque nós nos separamos Mas só por causa de você Tô mal de vida Tô sem guarida Tô sem viver Só por causa de você Tô mal de vida Tô sem guarida Tô sem viver Vai filho, vai Mesmo assim eu te amei 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 Eu te amei No passado sei que eu te amei Foi tão bom que até chorei Eu chorei por você Foi Mas já passou Nossa tortura se te amou Foi tão bom que tudo durou Mas agora acabou E ainda me deixou em paz E dessa vida para nunca mais Chorar os braços meus E hoje eu sei Que só agora eu te encontrei Te amaram tanto um dia Que eu te amei Melhor dizer adeus Mesmo assim eu te amei 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 A todo momento lembro de você Tentar te esquecer É difícil demais Abre tua porta Me aceita de volta Porque nada importa Quero amar é mais Sem o teu carinho Eu não sei onde vou Perdido estou Eu preciso te ver Teu amor eu quero Adoro assim Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor eu quero Adoro assim Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu beijo Teu beijo de mel Teu amor eu quero Teu beijo Teu beijo Teu beijo Teu beijo Eu sou vaqueiro 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 Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Adoro mulher, cantoria e vaquejada Sei que meu destino sempre foi de árvore Se eu nasci em vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi de árvore Eu gosto de correr no mar, pesada e vaquejada Gosto de uma pinga quente, uma lourinha dela Gosto de mulher bonita daquela Bem perfumada daquela que desde a gente quase sempre Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantorinha e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantorinha e vaquejada Eu falo aqui, eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantorinha e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Aí vai lançar com raiva na noite Quem já se apresenta na viz Tem que me vaquejar Quem já se apresenta na viz Aí já vem gigante botar no clima Mas a volta passa a calda Traga na direita Zero boi Sem aproveitamento Não volta mais Forró que se apresenta mais cedo o dia Se a mãe cedo o dia Senão não tem valor Forró que se apresenta mais cedo o dia Se a mãe cedo o dia Senão não tem valor Se é filho de um tocador Comendo friviado Que o bom dessa peça O seu pai tem o pinicado Amigo de um tocador Comendo friviado Olha filho É um viado Você está no ouvido De quem ama quem quer Quem é que não gosta Quem não assabora E é do som todo maravilhoso E a moçada chama Chama pra comer batom O som tão diferente E a gente chama E a moça da chama Chama, meu braço É pra comer batom É pra comer batom É sarudita cita 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 do acordeão É pra comer batom E o forró da guia até de manhã É pra comer batom É pra comer batom Que todo mundo tá dançando É sarudita cita do acordeão É pra comer batom Puxa o fone, menino, que tá ficando é bom Viva! Eu te amei Me entreguei Duzentos que ninguém jamais Já se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar com o meu te amo Ninguém mais te ama Do que você Ficar sussurrando junto do meu ouvido Mentira, mentirosa com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama Mas apesar de tudo eu sinto a tua falta Que você não me lembra Demão que eu sou um recalteo Deuendo aqui Gente, ela não quer兒 Cinco que ninguém gadaria E o que vejo de belo no zedão É o galo espumendo na colina E o sorriso na boca do abenino Que tem seu coração É nas festas da noite de São João Tem São Pedro, São Francisco e São José E o meu bispo, você já sabe qual é E o meu doido, meu doido, meu doido, meu doido, meu doido Eu sou aquele que vivo apaixonado Por forró, vaquezada e mulher Eu sou aquele que vivo apaixonado Por forró, vaquezada e mulher Eu sou aquele que vivo apaixonado Por forró, vaquezada e mulher Por forró, vaquezada e mulher Dá um lá maior pra me ver se... Roça, fica a vontade Lá maior, lá maior, meu doido Puxou aí Fazendo tudo para você perceber Não me ignore, por favor, minha querida É muito triste a minha vida sem você Ainda quando a dor me sonhei contigo Você chegava na fulida pra me ver Na navegada do merda E tão feliz me abracei Que sonho lindo Aí conhece Foi melhor Porque depois eu acordei Quando notei que não estava mais dormindo Na mesma hora Se eu pudesse ter você Sentar dormindo Não passaria Tudo que ontem passei Foi esse Foi dele um pouco de carinho Eu tô sozinho E não sei o que fazer E só você Pra me mostrar Qual o caminho Que me conduz E que me leva até você Maravilhoso Estou tentando Consertar a minha vida Fazendo tudo para você perceber Não me ignore, por favor, minha querida É muito triste a minha vida sem você Maravilhoso Se por acaso eu chorar Não é vale jatear Só quer desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria Que já fico feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua engraçada Oh, desgraçada! Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vem embora A sua grande caixão Ele veio o desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Ah, desgraçada! Oi! Quando escuta o trupé Oh! Corre e vai saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olho e não vê nada Pensa ser sua mulher Que nem feliz Eu tenho tanta boa Que eu tenho tanta amor Para te dar Pensa ser sua mulher Não vale a pena sofrer Se um alguém não quer você Melhor arrombar outro alguém Tocar a vida e viver Hoje eu tenho outro alguém Para ocupar o seu lugar Eu jurei que eu vou amar E ser feliz a vida inteira E esse amor Faz muito mais Me fez voltar a ser rapaz A vida é boa como é Esse amor É joia rara, coisa fina Com esse jeito de menina Mas totalmente mulher São a voz da honra Eu sei que vou Te amar Joia rara Se fica longe de mim O seu nome eu chamo Leonária Polião Leonária 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 Batarara Oi Bora roça, roça Eita, na pegada do Goiota agora, menino Juntos e misturados com a gente Vai dar uma salada na boleta Quando o claro do céu vai desmantar O dinar já montanha lá da serra Eu abro a bota e sinto o cheiro da terra E do poliro do que toca do galo Bota a cela no lombo do galo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou levando minha vida ligada Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Você me pede na carta que eu disse Você me pede na carta que eu nunca mais te procure Pra sempre te ensinar Posso fazer tua guardada atender seus pedidos Mas esquecer a bobagem é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata de ciúme? Mata esse amor ou me mata de ciúme? Que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feio e aço Que vim pra esquecer Os beijos e a braça e pra machucar Já brincou comigo? Maravilhoso! E se poucas palavras Amor entenda que seu nome vai Tá na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Existe aqui comigo tudo dela e eu não sei, meu Zé Sei o que eu vou fazer Pra continuar com a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda amor é em mim Não vou negar que sou louco por você Sou maluco pra te viver Eu não vou negar Eu não vou negar, sem você, tudo é saudade Você traz felicidade, eu não vou negar Eu não vou negar, você é minha doce, é minha alegria Meu mundo e fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado Meio inconsequente, um caso complicado de se entender É o labor Que desce com minha cabeça e me desce assim Que faz eu lembrar de você e esquecer de mim Fazer esquecer que a vida é feita pra viver É o amor E veio como um tiro certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão Fez eu entender que a vida é nada sem você Não é fácil ficar sem você, minha querida E acordar toda noite e ver quem você não está De manhã quando o sol aparece através da cortina É difícil ter ser o desejo de te encontrar E no canto da casa vazio, procuro seus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer É tão saio de mim, é o sapato dele, sem hum e sem medo Com o meu pensamento, enquanto esfria o café Uma saudade bate forte, dói no fundo Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas deste mundo Fazem amor gostoso como a gente vê Foi uma trança, só um gás e nada a falar Foi de repente, de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e amoreço Que nem dormindo eu consigo te esquecer Mas foi tão lindo, foi tão bom e amoreço Que nem dormindo eu consigo te esquecer Maravilhoso! 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 Eu vou te levar pra onde canta o sábia Onde a lua nos esfria Com o olhar de menina No cheiro do mar Do vento lindo na colina Onde a fuga é a cama Com o olhar de menina Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer Na minha casa Vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Só pra gente se banhar Pega peixe e nadar juntos E até vaciar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira e não tem brilho Pois eu sou teu cobertor Sou o caboclo do sertão Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa E deve ver Tudo pra ele e você Quando? Mas quando você tem uma passarada A cantar Vem o sol iluminando Pra nós acordar Pra nós acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltar Só faltar Só faltava uma mesa Vida é minha casa E deve ver Tudo pra eu e você Maravilhoso 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 Legenda Adriana Zanotto